De volta ao programa Mulher.com, não só, apenas eu quero a uva, viu? A gente deu umas apeadas aí nas redes sociais. Lu, vamos ensinar a uva? Você acha que eu devo? Ah, eu acho. Vamos lá. Tem um monte de gente pedindo. Vamos mandando as frutas? A gente vai tentando aí nas próximas participações também ensinar. Uva, pera, se der tempo, o pessoal também comentou. Eu vou fazer umas bolinhas aqui. Não vou fazer um cacho tão grande que é pra poder dar tempo, certo? Então, mais ou menos, é isso daqui, um cacho de uva, ó. Então, vamos lá. Vamos umedecer, pra tinta poder correr com facilidade. Lu, o pessoal perguntou se você passa aquela cola permanente na sua tabinha. Não. Não, né? Só a taba. Porque você tá trabalhando com álcool e o álcool vai, vamos assim, vai dissolver essa cola. Ó, gente, eu tô fazendo sinal aqui que a pergunta passou, viu? Tô dando joia, o pessoal caso faz assim, o que essa louca tá dando joia? Então, não há necessidade. Conforme você vai umedecendo, ela vai fixar. Bom, a minha uva aqui, como eu não tenho tantas opções de cores, eu vou partir ela do púrpura. A parte do cabinho é mais escura, a parte de baixo começa a ficar um pouco mais clara. Então, a parte de cima mais escura, a parte mais clara. Agora, destaquei. Aqui é o escuro, porque onde vai estar o cabinho. Venho aqui, ó, essa região mais escura e venho clareando. Principalmente porque uma está por baixo da outra. Mesmo processo, escolhi a primeira cor, venho com uma outra cor mais escura. Enchi com púrpura, vou trabalhar com violeta. Sempre direcionando. Agora, o escuro para o mesmo lado. Fiz isso aqui. Já preparei ela. Você já consegue ter uma visualização. Daí, eu tenho que trabalhar o branco. Mas nesta posição fica difícil. Tem um truque. Você pega, vira ao contrário. Legal. Para fazer a bochechinha. Não, ainda não é a bochechinha. Não é a bochecha? É uma meia bochecha. Agora, você tem a luz. Primeiro, aqui. Eu vou pegar, até vou pôr um pouquinho mais para a turma poder visualizar. E você tem que puxar ela nesse sistema. Do meio para lá, do meio para cá. Se você puxar ela compridinha, você vai conseguir aquele efeito da uva Thompson, né? Que chama Thompson, aquela compridinha, que tem semente. É essa mesmo. Então, é essa. Então, aqui a gente está querendo fazer aquela miagra, né? Então, ela é mais arredondadinha. Pronto. Está vendo como uma ficou por baixo da outra? Então, vamos desvirar. Eu tenho a parte escura e a parte clara. Agora, sim, eu posso acrescentar a bochechinha. O escuro está aqui. Então, agora, a minha luz eu direcionei deste lado. Então, eu vou pôr, ó, um pouco aqui, aqui e aqui. Como tem várias, eu não posso deixar todas elas com a mesma intensidade. Então, algumas eu tiro um pouco mais, esfumaceio mais. As outras, eu deixo mais vidente. Então, dessa forma, você vai tendo a composição do seu cacho. Legal. Você poderia fazê-la em outros tons. A uva é uma das poucas frutas que você consegue fazer a cor que você quiser. Na combinação, ela aceita. Azul, amarela, vermelha. Ela combina. Dá para a gente brincar. Principalmente das outras frutas que não tem tantas versões. Vamos de pera? Vamos, vamos. Tem tempo. Enquanto tem tempo, eu vou pedindo. Então, a pera aqui. Olha, o pessoal já está fazendo sinal. O pessoal já está querendo outras frutas, viu? A gente vai fazer a salada de frutas, praticamente. Aqui, agora vem. A pera, eu vou fazer a bundinha dela, que seria o que eu falei da maçã. Então, aqui, ela não tem aquela cavidade em cima. Só em volta. Vamos umedecer. Só com álcool, lembrando, tá? É, que agora o álcool é o 46, né? Não tem mais o 92. Se alguma região tiver o 92... Aí mistura. É só colocar um copo de água, um copo de álcool. Bom, qual é a base da pera? Sempre a gente vai para os tons de amarelo. Então, eu tenho o amarelo e o limão. É a cor mais clara que a gente pode estar preenchendo. Então, vamos preencher. Ah, tem uma novidade, Tati. Adoro novidade. Agora, em abril, do dia 10 ao dia 13, eu estou em Ourinhos, na feira que vai ocorrer lá. E vamos ter curso todos os dias para o pessoal. Atenção, pessoal de Ourinhos e região. Isso, lá no Parque de Exposição de Ourinhos. Eu vou estar lá. Bom evento, viu, Lu? Bom, a nossa base, amarelo e limão. Vamos continuar deixando a luz agora, essa turma, deste lado. Então, eu tenho o amarelo ouro. Eu venho aplicando nessa parte mais escura dela. Daí eu quero deixar um pouquinho mais escura. Eu tenho ainda o laranja. Agora, a pera aqui, Tati, tem uma forma interessante. Ela tem o pescocinho dela e a parte bujuda. Vamos dizer assim que seja que nem aquelas meninas, bem acenturadinha. Então, para você dar a impressão que ela tem esse gargalo, você vai pegar um pouquinho do laranja. Nessa área que ela tem a cinturinha, você coloca, ó, mais largo e vem diminuindo. Coloca do outro lado, largo e diminui. Daí eu tiro todo o excesso da tinta, esfumaceio a parte de cima e viro também a parte de baixo. Conseguiu perceber que ela ficou mais gordinha? Gostei desse truque, viu? Daí eu tenho a parte de baixo aqui, sempre um pouquinho mais escura, para dar a profundidade. Daí a gente vem com o branco. Primeiro a parte de baixo aqui, do meio para lá, do meio para cá. Vem o penteando para a parte maior da fruta. Agora, ela tem a luz gordinha aqui, ó. Você puxa arredondando e na parte de cima, para dar o comprimento, você puxa ela. Ah, eu faço as duas bochechas. Isso, né? Ela já tem duas. Um pouquinho do verde só para fazer aquela parte escurinha aqui. Ah, mas essa pera, eu queria ela um pouco verde. Nada impede de você pegar um pouquinho do verde oliva, ou verde abacate. Esse lado está laranja. Sim. Então, eu vou colocar desse outro lado um pouquinho, ó. Ela já vai começar a ficar um tom mais verdinho. Queria ela um pouquinho mais madura. Eu tenho o vermelho. Eu posso vir aqui. Daí eu vou acentuar mais esse lado com o vermelho. E assim você vai deduzindo em que estágio de maturação você quer a sua fruta. Ei, Luiz Moreira, não? O que mais? Arrasou. Eu não tenho aqui. Mas vou dar uma... Quanto tempo? Temos três minutos. Então, o caju. Ah, e o caju, bom. Não vai dar tempo. Então, eu vou aproveitar essa pera e eu vou estragar. É. Ó, é a mesma coisa. Eu coloquei a semente. E no princípio que é bom. Faz de conta que o vinho aqui é o marrom, tá? Tá. Então, eu vou preencher a parte escura. Daí, para dar aquela curvadinha, a gente pega o branco. Coloca no meio dela, aperta e dá uma viradinha, ó. Daí, você vem tirando o ponto de luz. Aqui, ó. Daí, o acabamento do caju aqui é o seguinte. Você tem um redondinho em cima da semente. Um para lá, outro para cá. Então, aqui tem a luz. Para poder dar a impressão que ele está bem apoiadinho, você pega uma cor escura. Se a luz estava lá, eu venho aqui, jogo um pouquinho de sombra para cá, ó. E puxo para cá. O branco está para cima. E eu coloco um pouquinho. Agora, a gente vai suavizar, ó. E você tem o seu caju. Luiz, você é daquele tipo de pessoa que a gente não consegue gostar pouco, gostar mais ou menos. A gente gosta muito ou gosta muito. Não tem opção. Ou é muito, é muito, muito. Obrigada. Arrasou. Espero que o pessoal tenha gostado, que tenha ajudado a esclarecer essas dúvidas que tinham da fruta. E se tiverem mais dúvidas, podem mandar que a gente traz. Tá bom?